Foi uma vitória muito importante pela sequência que a gente vem fazendo de jogos. Fizemos um bom primeiro tempo, não fizemos o gol, mas no segundo tempo a gente conseguiu concretizar essa vitória fazendo dois gols e o mais importante fazendo uma boa partida. Vamos focados, ainda tem tempo para chegar até domingo, vamos trabalhar bastante e se Deus quiser sair com a vitória. A gente estava vindo jogando bem, igual eu acabei de falar, a gente vinha jogando bem nos jogos, mas estava sofrendo um pouquinho na reta final ali por não conseguir fazer mais de um gol, mas hoje mais uma vez a gente foi dominante, demos poucas chances para o adversário e conseguimos vencer por mais de um gol de diferença. Fico muito feliz e satisfeito hoje com o desempenho de todo o grupo. É, cara, a gente sabe que é o peso de vestir essa camisa, então a gente se cobre, eu me cobro bastante e eu estava querendo fazer esse gol aqui no Belo Horizonte, tinha feito lá na... Tinha feito lá na Copa do Brasil, mas estou muito feliz hoje mais uma vez em ajudar a equipe.